O que se achou demais? Alguém que parado não existirá ser mais Just one, just one for the man Just one, just one for the man Não preciso de esforço Derrota os inimigos com um pedaço ou um soco Just one, just one for the man Just one, just one for the man Meu poder prevalece acima do nível deus e acima do rank S Just one, just one Just one, just one Just one, just one Just one, just one Quem é que pode decidir o meu limite? Esse limite não é esforço quem decide Até os fracos podem se vambloriar Mas se uma ameaça é meu nome e não grito Eu dos toque a cabeça do mal A vitória se tornou normal Eu me sinto vacio por dentro Me perdendo nos meus pensamentos Soco destrutivo que fará o seu se abrir Montanhas se partirão só da pressão do afluir A terra extrema é seu foco quando você percebeu Não existe oponente Uma sorte sou eu Just one, just one for the man Just one, just one for the man Não preciso de esforço Derrota os inimigos com um pedaço ou um soco Just one, just one for the man Just one, just one for the man Meu poder prevalece acima do nível deus e acima do rank S Just one for the man Just one for the man As per ap好啦 She never puts em Obrigado.